Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E eu tô aqui hoje pra aproveitar esse clima gostoso da Copa do Mundo que tá tendo É sempre uma coisa sensacional esse clima da Copa do Mundo E trazer pra vocês aqui um jogo entre Brasil e Sérvia É isso aí pessoal, hoje mais tarde, aqui hoje no dia que tá saindo esse vídeo Vai ter o jogo aí, Brasil vs Sérvia, último jogo da fase de grupos aqui do Brasil Situação meio que não é tão simples assim, Brasil é só ganhar Se ganhar já passa, já tá de boa, acho que até o empate dá de boa Mas se perder e tal, até se empatar, fica meio triste a situação Não tá tão fácil assim, o Brasil não tá lá muito bem das pernas Assim como a gente esperava que fosse nessa Copa do Mundo Mas então vamos lá, vamos ver se aqui no videogame a gente consegue dar uma segurança maior pra seleção Vamos dar uma olhada aqui na escalação do time Vamos usar a escalação que vai ser provavelmente a que vai ter no jogo Então é isso aí, Neymar, Gabriel Jesus, William, Coutinho, Paulinho, Casemiro, Miranda, Marcelo, Thiago Silva e Fagner Acho que é isso mesmo, Alisson no gol Porque o nosso querido Douglas Costa está contundido O Danilo também, que é o lateral direito titular, também está contundido E eles não vão poder jogar na reserva que a gente tem Firmino, Tyson, Renato Augusto, Fernandinho, Ederson, Marquinhos e Felipe Luiz Devem ser esses mesmo os nossos reservas, né? Isso é uma coisa que eu não entendi porque a FIFA não fez isso, né? A EA não fez isso Porque na Copa do Mundo agora não ficam só esses jogadores Não são só sete jogadores que podem ser substituídos, né? Não sei se vocês perceberam Mas todas as reservas que tiverem disponíveis, que tiverem aptos a jogar Podem estar ali à disposição do técnico, né? Geralmente no futebol normal, em jogo de liga, tal, ali, liga inglesa, tal, as coisas São geralmente sete jogadores só que ficam disponíveis pro técnico Até no Brasileirão eu acho que é assim Mas na Copa do Mundo não, é todo o elenco, tá? Todo o mundo completo Então, né? Eu acho meio bosta isso aqui A EA devia ter arrumado melhor E eu poderia deixar todo mundo aqui no banco, né? Ia ser bem mais legal Tudo bem que aqui tem mais jogadores do que realmente tem dentro da Copa, né? Tem o Gil aqui que não tá convocado O Oscar, o Luan, o Diego Souza, aqui o Alexandre, o Hulk E tem vários jogadores que não estão convocados Mas deveria ter uma quantidade aqui igual a da Copa do Mundo Coisa que não tem, mesmo o jogo sendo oficial e a EA tendo essa informação Tem umas coisas que eu não entendo da EA, viu? Mas beleza, vamos lá pro jogo Vamos jogar aqui no lendário E deixa... Qual o estádio que o Brasil vai jogar hoje? É o Spartak Stadium É isso aí, o estádio do Spartak de Moscou É... O time lá de Moscou, né? Óbvio Mas tá aí, a gente vai jogar nele no lendário Tem que jogar no mais difícil, né? Não pode dar besteira aqui, né? Não podemos jogar na moralzinha Vamos jogar no difícil A câmera já tá certa Beleza É isso aí É isso aí Vamos pro jogo Vamos tentar passar da Sérvia aqui Porque eu não sei se na vida real vai ser tão fácil assim não, hein? A Sérvia não é fraco não E vamos lá, pessoal Estamos aqui já na partida Tá aí Infelizmente só dá pra jogar amistosos É uma parada que também dava pra mudar nos outros Fifas, tá? Você podia botar, tipo, ah Como se fosse final de Copa Como se fosse semifinal e tal E o jogo mudava, mais ou menos, a ambientação Até tinha já com os estádios pré-definidos, né? Era uma coisa que tinha naquele Fifa da Copa em si, né? Não no DLC Que tinha se lançado lá em 2014 Mas naquele jogo separado que tinha Com o PlayStation 3 e pro Xbox 360 Eu lembro que dava pra você botar lá Se você queria ser uma partida de final Uma partida de semifinal Uma partida de oitavas Uma partida da fase de grupos E daí mudava o nome ali Vocês viram ali que aqui não tem como a gente fazer isso Infelizmente é só amistoso Mesmo quando você quer jogar um joguinho assim Separado Então não muda muito o clima Do estádio, né? Quando você bota Já Copa mesmo Muda até o jeito que a narração Funciona, né? Aqui dentro do jogo Mas Mas uma coisa que a EA Releva E não coloca aqui E... E tá aí Galera que a cara... Eu nunca vi ninguém com a cara pintada Daquele jeito daquele cara ali Você já viu? Vai, tá aí Bora lá Menino Neymar Aí Não tem o cabelo dele aqui, né? No FIFA Também é também Isso é cobrar muito da EA, né? Ele troca de cabelo a cada dois minutos Então não dá pra cobrar muito isso do... Do menino Neymar Mas vamos lá Vai rolar a bola Está rolando Vamos tentar a vitória suprema Para classificar o Brasil Aqui na Copa do Mundo Em cima da Sérvia Vamos pro jogo William Gabriel Jesus Veio pro drible Que bola Pro William Que isso Eu toquei Em vez de chutar Eu apertei pra dar o corte Eu dei o quadrado e X Só funcionou O X Boja Ó a bola aqui pro Paulinho Ó a bola pro William Cruza lá, William Vamos lá, menino Neymar Que cabeçada Caraca Que cabeçada potente do Neymar Você é louco Não achei que ele ia conseguir cabecear tão forte Cabeçou bem, velho Boa, menino Neymar O Tite com a cabeça pequena Ficou bravo Vamos lá Ele É o craque da Copa Menino Neymar com a bola Até agora não fez nada E parece que aqui no jogo também não vai fazer Muita coisa Porque esse elástico ficou Uma bosta Mas vamos lá Vamos ver se o outro craque da Copa aqui O que está jogando bem de verdade Felipe Coutinho Vai tentar pênalti Que isso Cadê o VAR Vamos lá Mais uma bola aqui com o menino Neymar Agora ele resolveu tocar pro Coutinho Veio com o Neymar de novo Vamos embora Neymar Vamos embora Neymar Deu o drible Eu espirrei Não consegui ver nada Boa bola Felipe Coutinho Batiu colocado Gol Gol Do verdadeiro craque do Brasil até agora Até os dois jogos que eu vi até agora Felipe Coutinho É o cara que está decidindo O Neymar fez boa jogada Bela passe depois do meu espirco E o Coutinho fez o que ele está acostumado a fazer Botou a bola no ângulo Que batida colocada Nojenta do Felipe Coutinho Lá na caixa Nem se tivesse três goleirão pegava Está lá Um a zero Está parecendo a Copa O Coutinho está resolvendo o jogo Vamos lá Olha aí Olha o menino Neymar De ser bem elástico Dessa vez deu certo Vamos lá Ele pegou moral Deu o passo pro gol Está indo pro segundo gol Vai dar mais um elástico Nossa que tirada Não, não, não Não, eu fiz cagada Eu botei a bola Nossa que burro cara Vamos lá Coutinho Boa bola aqui com o Paulinho Olha a bola do Paulinho Pro William Que bola pro Felipe Coutinho Pegou o goleiro Caraca Vem Vamos lá Coutinho Boa bola com o Gabriel Jesus Passou bem o Gabriel Jesus Que bola pro Neymar Deu parada Tocou no meio Vai fazer Gabriel E é o Jesus Neymar está sendo o maestro Ele é o maestro aqui nesse jogo Não conseguiu fazer gol ali Mas está jogando demais Está jogando demais Está fatiando Se quer lá Passando Não está sendo fominha Tocando a bola Servindo os companheiros E aí o Brasil vai bem né E aí o Brasil vai bem Porque é craque Deu uma puxada Nossa senhora Que tranquilidade Que gol 2 a 0 Espero que na vida real Seja assim Assim não Melhor Olha lá Lá vem a Sérvia Está trocando o passe aqui Parece que eles ficaram nervoso Parece que eles ficaram nervoso Não deixa eu bater Alisson Primeira vez que o Alisson Trabalha no jogo E trabalhou bem Foi lá Pegou Mostrou que ele não é Só um rostinho bonito Vamos lá Neymar mais uma vez Será que vai dar mais um drible Vai Passou bonito Vamos Neymar Vai servir mais um Vai servir mais um gol Vai servir Mais um gol Do menino Gabriel Jesus e o Neymar Não veio nem comemorar Olha lá Ele foi embora Ele não quer saber Ele está muito fácil Para ele Está muito fácil É muito tranquilo Ele está fazendo festa O Sérvio nem sabe Onde está a bola Olha lá Que tranquilidade Que finalização É muito fácil Está lá 3 a 0 Só no primeiro tempo Que Nossa senhora Que Chocolate Vamos lá É mais um contra-ataque Menino Ney Vai para cima Agora pode começar a brincar Vamos começar a brincar Porque agora Já está na farra Já deu um drible Vai dar outro Nossa senhora O Sérvio nem sabe O que está acontecendo Com a bola Olha lá Opa No meio das pernas Ele fizeram Que absurdo Vamos lá Marcelinho Põe vinho Marcelinho Põe vinho Que bola para o Gabriel Jesus Olha o head trick do Jesus Não Paulinho Botou bem embaixo O William vai fazer Mais um 4 a 0 E está fácil Demais Está até Exageradamente fácil Por estar no lendário Que coisa É essa Como É fácil Esse jogo Meu Deus do céu É Mas está aí Acabamos o primeiro Tempo 4 a 0 A Sérvia não deu Uma finalização certa Deu uma no gol Foi aquela que o Alisson Pegou né Cara E está aí A gente deu 7 finalizações 3 certas E 4 gols Está errada Essa contagem Porque Até no mapinha Lá tem 4 finalizações certas Está vendo Olha lá Uma do William Outra do Coutinho Uma do Jesus E outra do Jesus Está errada Essa contagem Aí Mas está bom Não vamos fazer Nenhuma alteração Nem nada Vamos direto Para o segundo tempo Será que vai ser Tão bom assim O segundo tempo Será que vai sair Tanto gol assim Olha Eu acho Mais ou menos Mais ou menos Foi mais ou menos Tão fácil quanto Foi metade né A gente conseguiu fazer 4 gols no primeiro tempo 2 No segundo tempo A Sérvia deu uma fechada Foi difícil Mas pode ver Que a gente também Não sofreu Sofremos mais ataques Mas todos os chutes Para fora O chute no gol E o resto foi tranquilo Um gol achado ali Com o Roberto Firmino Outro Com o William Numa jogadinha Bonita iniciada Pelo menino Neymar E é isso aí 6 a 0 Tranquilidade Monstra Contra a Sérvia Mas é isso aí pessoal Por hoje Eu vou ficando por aqui Aqui Na nossa previsão Aqui da Joinville Games O Brasil passa fácil Da Sérvia 6 a 0 Só faltou Da Carretilha Da Chapéu Só faltou fazer festa Ali dentro do próprio campo Fazer um churrasco Ele parar o jogo Para fazer isso Foi muito tranquilo Mas será que hoje A tarde O Brasil passa fácil Assim da Sérvia Será que ganha fácil Não sei Deixe sua opinião Aí nos comentários Eu quero saber O que vocês acham Desta partida Vamos esperar que sim Que está tensa Essa Copa do Mundo Mas é isso aí pessoal No mais eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E vou deixar aquele monte De joinha Aquele joinha maroto Para ajudar a gente Na divulgação Deste canal Não se esqueça aí De se inscrever No nosso canal E acompanhar também Os outros vídeos Que a gente faz E também de se seguir As nossas redes sociais Aqui da Joinville Games Beleza pessoal Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço para vocês E também aquele maroto Beijo Tchau 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 Tchau